Um dos animais mais curiosos do planeta. Encontrados nos mais diversos habitats e com aparências distintas, os macacos chamam a atenção por onde passam. Ao contrário de outros macacos, os babuínos permanecem no solo a maior parte do tempo. Eles dormem, comem e ficam de guarda nas árvores, no entanto. Devido ao seu tamanho e o fato de que os babuínos passam a maior parte de suas vidas no solo, eles são predados por vários predadores em toda a área de distribuição natural. Gatos selvagens como leões, leopardos e guepardos são os predadores mais comuns do babuín. Juntamente com cobras, cães selvagens, africanos e aves de rapina. Até mesmo esses macacos precisam se aproximar de rios, seja para beber água ou para passar de um lado para o outro. Nessa ocasião, surge a oportunidade perfeita para o réptil apreciar a carne suculenta de um saboroso macaco. O crocodilo se aproxima vagarosamente, e os macacos nem percebem que ele está ali, só esperando o momento certo para atacar. Em um ataque rápido e mortal, o réptil consegue capturar o macaco que, em questão de segundos, se vê preso em uma poderosa mandíbula. O macaco, muitas vezes, morre só com a mordida esmagadora. Em outros casos, eles ainda tentam lutar, mas raramente conseguem sobreviver a esse ataque mortal. Essa é a vida de um macaco que escolheu viver em um habitat cheio de predadores ferozes por todos os lados. Ainda não se esqueça de ver com a mordida esmagadora. Ainda não se esqueça de ver com a mordida esmagadora. Ainda não se esqueça de ver com a mordida esmagadora.